Elementar, meu caro Hubble. O ano é de 1889. Cidade Marshall, Missouri, Condado de Webster, Estados Unidos, nasce o famoso astrônomo Edwin Power Hubble. Em 24 de abril de 1990, foi lançado o primeiro telescópio espacial para orbitar a Terra, ver e observar o universo acima das nuvens, fora da poluição luminosa e das distorções atmosféricas. O telescópio espacial Hubble, nome dado em homenagem ao astrônomo que nasceu em 1889, Edwin Hubble. Hubble foi projetado para enxergar na luz visível do espectro eletromagnético. Nós também enxergamos, não tão longe quanto ao grande telescópio. Hubble enxerga um pouco além do visível, um pouco do infravermelho, bem como um pouco do ultravioleta. Hubble também dá conta. Com o tão esperado lançamento do grande telescópio da atualidade, James Webb, parecia que o velho Hubble estava ficando para trás. Mas qual foi a grande surpresa? Dia 30 de março de 2022, é anunciado pela NASA a grande descoberta de Hubble, um feito histórico. Um fato marcante para a astronomia, uma notícia de recorde, a luz de uma estrela que hoje é considerada mais longe estrela já descoberta. E Rainbow? Estrela da manhã, no inglês arcaico. Hubble demonstra que não está de brincadeira. Uma estrela tão longe que existiu nos primeiros tempos do início do universo, cerca de um bilhão de anos após o Big Bang, a estrela mais longe descoberta até hoje. Um recorde após o outro. Em 2018, Hubble detectou a estrela Icarus, uma antiga supergigante azul, a 9 bilhões de anos-luz da Terra, ou 4 bilhões de anos-luz do Big Bang. Redshift, 1,49. O universo está em expansão. Essa descoberta foi feita pelo Edwin Hubble, o astrônomo, não o telescópio, quando observava galáxias distantes e percebeu que a luz dessas galáxias apresentava um desvio para o vermelho, ou seja, estava se afastando de nós. Foi fácil perceber que o universo estava em expansão. A luz das galáxias distantes é deslocada para comprimentos de ondas mais longos e mais vermelhas à medida que ela viaja até nós. Antes, os objetos mais distantes eram galáxias primitivas ou aglomerados, acomodados dentro delas. Agora, a luz de uma estrela, a estrela da manhã. Distante, 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. 12,9 bilhões de anos. A luz dessa estrela viajou pela imensidão do universo para chegar até nós. Antes era Icarus, detectada como quando o universo tinha 30% de sua idade atual. Agora é Irandom, detectada como quando o universo tinha apenas 7% de sua idade. Redshift de 6,2. Estamos vendo cada vez mais distante. Hubble merece todo o nosso respeito, mas nada faria sem a sua equipe. A descoberta da estrela mais distante até o momento foi graças também ao programa Relics, que coleta dados observados pelo Hubble. Os astrônomos Brian Welch e Dan Koe, este líder do programa Relics, são os autores do artigo que descrevem essa grande descoberta. Hubble teve também outra ajudinha. O imenso aglomerado de galáxias, que, por incrível coincidência, está perfeitamente alinhada entre a Terra e a estrela recém-descoberta, provando mais uma vez que a teoria da Relatividade Geral de Einstein estava correta, mesmo antes da descoberta, o exuberante efeito da lente gravitacional. Uma interessante lente gravitacional conhecida por arco do nascer do Sol, distorce e amplia a galáxia que hospeda a estrela hora-detectada. Galáxias a essas distâncias são apenas manchas e borrões, mas o efeito da lente gravitacional destacou uma estrela, a estrela da manhã. Uma descoberta que abre um leque para outras descobertas. Quantas estrelas tão distantes ainda vamos descobrir? E quanto ao James Webb, o que ele descobrirá, estudando mais detalhes da estrela da manhã ou ainda outras estrelas e descobrindo estrelas e galáxias ainda mais distantes? Uma estrela de população 3. É possível que sua composição já seja bem diferente das estrelas mais próximas de nós. Aliás, a matéria-prima dessa estrela pode estar formando outros objetos no universo. Nas palavras de Brian Welch, estudar e Randall, será uma janela para uma era do universo a qual não estamos familiarizados. Seria como se estivéssemos lendo um livro muito interessante. Mas, começando no capítulo 2, é possível que essa estrela tinha pelo menos 50 vezes a massa do sol e milhões de vezes mais brilhante, subindo no ranking competindo com as estrelas mais massivas conhecidas. Mesmo tão massiva e tão brilhante, devido à grande distância e mesmo com a ajuda do Hubble, jamais se descobriria essa estrela sem a mãozinha do grande e imenso aglomerado de estrelas WHL 0137-08 que se intrometeu no meio, provocando o maravilhoso efeito das lentes gravitacionais. Uma poderosa lupa natural que distorce e amplia a luz de objetos distantes atrás dela. Observe a superfície ondulada de uma piscina em um dia de sol. Veja os padrões de luz brilhante no fundo da piscina. As ondulações da superfície da água são como lentes focando a luz do sol no fundo da piscina, fazendo com que a luz brilhe mais. O processo da lente gravitacional é semelhante ao da piscina. Graças ao alinhamento das galáxias com a Terra e a estrela da manhã, a estrela Eurendell aparece diretamente ou extremamente perto de uma ondulação do tecido do espaço. Ondulação esta que recebe o nome de cáustica, fornecendo brilho e ampliação iguais à daquela causada pelas ondulações da água da piscina. Um brilho ampliado mil vezes e até mais. A maioria das estrelas massivas possuem pelo menos uma companheira. Mas, no caso de Eurendell, não é possível saber se é uma estrela binária ou não. Há coisas que nunca saberemos. Nem sempre a luz de uma estrela passando por uma lente gravitacional fica por muito tempo distorcida e ampliada. Tomara que a luz de Eurendell fique por mais tempo. Tempo suficiente para que James Webb consiga estudá-la um pouco mais. O que mais poderemos aprender sobre a estrela de População 3, próxima do Big Bang? Próxima em termos cósmicos, pois está a cerca de 1 bilhão de anos-luz do Big Bang. De fato, estamos enxergando mais longe. Devido à expansão do universo, a luz de estrelas tão, tão distantes quanto Eurendell é esticada em seus comprimentos de onda, passando ou não por lentes gravitacionais. De modo que sofre um grande desvio para o infravermelho, cujos comprimentos de onda se tornam mais longos. Então, só mesmo James Webb, que é super especializado em ondas do infravermelho, para investigar. E Eurendell, com mais detalhes e mais precisão. James poderá medir o brilho real da estrela e sua temperatura também. Revelar que Eurendell é de fato uma estrela, revelando que a galáxia que abriga a estrela é carente de elementos pesados que se formam nas gerações de estrelas. Se isso for confirmado, Eurendell é uma estrela rara, massiva e pobre, sim. Pobre mesmo. Pobre em metais. Estrelas de População 3, as primeiras estrelas que se formaram no universo. Estrelas lendárias. Estudar Eurendell em detalhes pelo James Webb poderá revelar que a estrela é composta apenas por hidrogênio e hélio primordiais, formada após o Big Bang, mas antes que o universo pudesse preencher seu espaço com outros elementos mais pesados. À primeira vista, uma simples luz distorcida por um aglomerado de galáxias, imitando um borrão no espaço. Mas a imagem nos revela a galáxia igualmente distorcida em forma de arco e o brilho de uma estrela que resiste em aparecer, mostrando que está lá, ou estava, já que vemos apenas a sua luz. Enfim, Hubble mostrou que pode mais. Quebrou seu próprio recorde. Localizou uma estrela mais longe do que Icarus, mais longe e mais perto do Big Bang. James Webb aguarda ansiosamente pelo seu grande dia em que poderá apontar seus espelhos para o cosmos mais longe ainda e caçar estrelas tão interessantes quanto a Eurendell, a estrela da manhã. Além de mais detalhes e mais informações. E Hubble continuará orbitando a Terra. Se pintar alguma coisa, ele fisga. Não é o James Webb que o deixará para baixo. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Se não for inscrito, astronomia. Tudo de bom. Fui! 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 E eu aqui usando óculos de lentes multifocais.